Vendo o mundo aqui de cima, sinto que nada me falta A cidade lá embaixo me fascina, mas não tem a beleza da cidade alta Mas vendo, vendo o mundo aqui de cima, sinto que nada me falta A cidade lá embaixo me fascina, mas não tem a beleza da cidade alta No morro, no morro me sinto mais perto de Deus E vejo nascer o sol no alto da montanha Sinto melhor o perfume das flores Amo mais a natureza e beleza da manhã E quando a noite desce, sobe o morro Ao som de bandeira e viola Se faz ecoar, lá 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 Numa sentida prece, meu coração agradece Tanta felicidade, tanto prazer em amar Lá 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 Talaia, mas vendo Tendo um mundo aqui de cima Sinto que nada me falta A cidade lá embaixo me fascina Mas não tem a beleza da cidade alta Mas vendo Tendo um mundo aqui de cima Sinto que nada me falta A cidade lá embaixo me fascina Mas não tem a beleza da cidade alta No morro, no morro me sinto mais perto de Deus E vejo nascer o sol No alto da montanha Sinto melhor o perfume das flores Amo mais a natureza Que beleza tamanha E quando a noite desce Sobre o morro Ao som de bandeira e viola Se faz ecoar Numa sentida prece Meu coração agradece Tanta felicidade Tanto prazer em amor Tanto prazer em amar Chegou o mundo Chegou o mundo